Verão, calores, viagem Lamento, choro e mágoa Animais morrendo à margem Do bebedouro sem água A seca é igual uma peste Não nasce uma planta no chão A terra quente do acreste Castiga a vegetação Tem gente chorando de sede O meu coração não suporta A seca matou todo verde Até a esperança está morta Até a esperança está morta O meu coração não suporta Portas e vagas Abandonadas da sorte Os donos fugiram da prata Como quem foge da morte Depois que chove e começa Outra sofrida viagem O nordestino regressa Quando termina a estiagem Seu moço assim é a lida Da gente que eu quero bem Quem vive sem rumo na vida Enquanto a chuva não vem Enquanto a chuva não vem Música 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 Música